Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Grid Autosport aqui no canal. É isso aí, estamos na temporada número 07, é isso. Vamos iniciar então essa temporada. Nós temos 4 ofertas, Turing, Endurance, 8 Open Wheel, 4 Turner, 7 Streets. E nenhuma para Grid Series, né? Vamos então para Turing. Vamos lá, reiniciar aqui, porque vão liberando de acordo com os níveis, né? Então vamos fazer a Turing. O Motorsport é uma equipe promissora com uma ótima oferta para você. Considere-a em sua decisão. Vamos de Racer. Nós vamos correr com focos. Aceitar contrato, bora. 3 eventos, 1 evento do campeonato, Turing. É categoria C. Beleza. Evento 1 de 3, barra 12 corridas. Circuito de GP, Brent's Hat, nos Estados Unidos. E aonde mais? Beleza. Vai carregando aí, então vou mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a série aqui no canal. É isso aí, feedback sempre positivo. Muito obrigado a todos vocês. E vamos lá. Beleza, meu filho. Sebastião. É ela. Tem as classificações aqui. Tem como punar. Podemos tunar alguma coisa. Balanceamento de freio. Relação de marcha. Bom, eu não testei isso aqui ainda. Então. Não, eu não vou remover, cara. Aqui tem um... Uma parada instalada já. Olha lá, tá vendo? Melhoria. Só tem essa. Só pode remover. Beleza. Eu não vou mexer em nada, então vamos classificar aqui. Três voltas. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Vai, meu querido. Vamos com a surfa de fotos. Tô nadinho. Aqui em Brands Hatch. Estamos em primeiro lugar. Muito bem. Por enquanto. Opa, 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 opa. A gente passou um pouco do ponto de freada. Aê, meninão. Aê, meninão. Estamos indo bem, acredito. Você foi mais lento que o líder da volta no setor 3. Que mentira, cara. Eu tô subindo aqui, cara. Vocês viram as parciais? Então. Fiquei em quarto, maluco. Como assim? Que mentira é essa? Pô, eu tava um minuto, um segundo e tralalá, velho. Acreditável essas coisas. Bom, essa aqui eu já tô meio... Nhê, 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 né? Ó, dois segundos, cara. Opa, passei reto. Olha lá, já tô em segundo, cara. Aqui os caras voam, eles não correm. Última volta, vamos lá. Eita! Vamos lá. Segura, então. Ih, que coisa. Vamos começar. Não consegui acertar nem a curva, maluco. Tá, aqui eu sorrar. Rápido. Só porque eu falei. Uau! Vamos lá, acelera, meu querido. Aí, terminamos em primeiro. Chupa! Tem que melhorar no último percurso ali, né? Ah, muito bem. Domingo. Corrida 1. Corrida 1. Bora que bora. Sempre à frente da concorrência. Mais um troféu. Que beleza. Cadê o loja, hein? Aê, vamos, meu filho. Aê, vamos correr. É, isso aí. Bora, bora, bora. Você precisa vencer seu adversário do evento, mas eles não vão facilitar. Ah, cara. Eu já estou acostumado até o cara roubar na saída aqui. Ah, para de roubar, jogo. Póra. Vamos lá. Ai, meu filho. Cara, meu carro não anda nada, velho. Que coisa. Boa primeira volta. Continue acelerando para a ponta. Valeu. Vamos lá. Ai, acelera, fordinho. Cara, eu nunca chego inteiro pra ultrapassar, véi. Você fez a volta mais rápida desta corrida. Aê, vai, vai. Tchau, meu filho. Meu carrinho já tá com o bagulho estourado. Só numa encostadinha que eu dei nele ali. Aê, vamos lá. Vamos segurar todo mundo. O tio já tá acostumado a se segurar, galera. Tô formando fila atrás de mim. Aê, pega essa, meu querido. Sempre, né, meu filho? Vamos lá. Domingo de novo. Corrida 2. Três voltas. Bora que bora. Vamos fazer mais essa nesse vídeo. Depois o resto fica pro vídeo que vem. É isso aí. Pô, saiu em último agora, cara. Ah, agora fodeu. Literalmente. Não tá querendo ter classificação, cara. Se eu vou sair em último. Ah, que merda. Resolveu nada essa classificação aí. A segunda eu tenho que sair em último. O que eu ganhei é a primeira. Não faz isso, cara. Pô, que safado. Olha só. Olha só. Olha só. Olha aí, cara. O cara vai me empurrando, mano. Esse jogo tem umas safadezas aí, cara. Os bots aqui não respeitam nada. Ah, sai pra lá, bot. Pô. Pô. Andou bem, Luiz. Você está no meio do pelotão, seguindo para a segunda volta. Passa tudo esses cagões aqui. Opa. Tchau, parceiro. Isso é ruim, parceiro de equipe. Tchau. Não vai passar, não. Sai pra lá, rapa. Ae, segura. Ui. Última volta. Ah, isso. Ah, isso. Que beleza. Isso aqui não é drift. Caramba. E aí Ah. Ah. Vamos lá. 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 Vamos lá.